Vamos ver aqui, finalmente, o pedido de desculpas da Esté para a Mirella. Porque vale frisar, por mais que a Esté estivesse negando toda essa situação, por mais que a Esté estivesse debochando da Mirella, tentando fugir, agora não tem mais fuga. Ela deve ter assistido todas as cenas e visto que não tem mais para onde correr. Realmente rolou algo entre ela e o Dinho e tudo está lá no meu Instagram, porque também tem muitas pessoas que não viram todas as cenas ainda, porque são cenas quentes, então não foram muito divulgadas explicitamente. Tanto que eu até tranquei meu Instagram, porque eu publiquei todas as cenas lá no meu feed. É só vocês basculharem lá no meu feed que lá tem todas as cenas. Então me sigam lá, é privado, mas assim que você pedir para seguir, eu já aceito. E aí você vai poder assistir tudo o que rolou entre Esté e Dinho, porque realmente são cenas pesadíssimas, tem mão naquilo, aquilo na mão, tem cenas no cobertor, tem cenas na piscina que entregam tudo. Enfim, após ver para onde correr, a Esté veio a público pedir desculpas para a própria Mirella. Vamos ver aqui então o que ela disse. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal e ative todas as notificações para assim o YouTube entender que você está engajado e te enviar todas as próximas notícias. Eu ainda estou assimilhando muita coisa. Foram três meses confinada e só tenho dois dias aqui fora. Mas eu ainda quero e vou conversar com vocês sobre tudo. Quero colocar algumas coisas na mesa. Porém agora, eu não estou conseguindo nem dormir. Tomei um baque muito grande porque eu não imaginava que estava este caos aqui fora. Eu estou cumprindo os compromissos pós-confinamento, indo à psicóloga da emissora e tendo que lidar com um milhão de informação. Mas desde já, eu quero pedir desculpas se eu decepcionei vocês. Não foi a minha intenção ao aceitar ir ao programa. Lá dentro, a gente não tem noção de nada. É muito estranho e diferente de tudo. Aquelas pessoas ali são as pessoas que nos apegamos. Eu me apegava a pensamentos bons para não esquecer do rosto e da voz das pessoas que eu amo. Só que nesse momento, eu queria vir a público pedir desculpa à companheira do meu ex-colega de confinamento. Porque eu, como mulher, me colocando no lugar de uma outra mulher, não gostaria de passar pelo mesmo. Nunca foi a minha intenção magoar ou ferir o relacionamento de uma outra mulher. Por isso, Mirella, espero de coração que aceite minhas desculpas. Agora, eu vou seguir para a agenda de compromissos, porque eu preciso levantar a cabeça e ir até o fim. Eu estou pronta para arcar com as consequências dos meus atos e me reerguer. Como falei ontem, eu repito mais uma vez. Quero agradecer a quem não soltou minha mão. É bom saber que eu não estou sozinha e posso contar com pessoas, apesar de todo o linchamento virtual. Por fim, ela diz obrigada e, em seguida, compartilha uma publicação que diz assim. Existe uma estrutura social que nos ensina a julgar mulheres pretas de forma mais cruel. E ela diz, é isso. Aí, eu já acho que ela errou. Pediu desculpas, acertou. Acertou lindo, né? Foi pimba. Acertou muito bonito pedindo desculpas, porque é isso que ela tem que fazer. Agora, dizer que por conta do racismo, por conta da cor dela, ela está sofrendo ataques? Não, né, gente? Não é por isso. Ela está sofrendo ataques pelo que ocorreu lá dentro da fazenda. Ponto final. Não é porque ela é negra ou algo do tipo. Assim, se alguém ataca ela por ela ser negra, aí essa pessoa tem que ser presa, né? Porque é um crime que ela está cometendo. Mas, até então, os ataques em cima da Stematos são porque ela fez merda no reality. E aí, eu já acho errado você querer se defender falando assim. Não, estou sendo atacado porque eu sou negra. Aí, você já quer se defender de uma cagada que você fez. Não, assume a cagada sem justificativas, né? Bom, no mais é isso, pessoal. Eu volto aqui com outros vídeos. Para receber esses vídeos, se manter inscritos com o sininho ativado aqui no canal. Até a próxima e tchau!